Fala galerinha, tudo bem com vocês? Marcos Cristiano do canal Sítio Vila Verde Ah é, tô fazendo a introdução aqui, segurando a minha lâmpada Porque se eu soltar ela, agora não parou de funcionar Mas tudo bem, voltando ao assunto Galerinha, vamos então recuperar aí Capturar ou salvar mais um enxame na cidade Os bombeiros nos ligaram Olha aí, segurei Os bombeiros nos ligaram aí Pra gente capturar um enxame que tá picando Agora picou alguns gatos ali do casal Os animais de mação E tá numa, não sei dizer Mas é tipo uma torneira, a gente chama aqui de Corsã Que é o que é água tratada aqui O nome da empresa que cuida é Corsã Então tem tipo aquelas registros da Corsã Aquelas casinhas de registro E ali se alojou um enxame de abelha Eu estava em São Francisco, uma cidade Atendendo um cliente Recebi a mensagem, vi a foto E tratei com o cliente que eu ia voltar Com o cliente, não dá, né? Tratei com a pessoa Que nós iríamos então ajudá-lo, né? Dessa força Então eu cheguei em casa agora há pouco São sete horas da noite Convidei a minha fiel escudeira Minha esposa E estamos se deslocando pra lá Então fiquem com a gente nessa aventura aí Mais um enxame de abelha Sendo salvo do fogo Ou do veneno Ou até mesmo da morte Fala galerinha Chegamos aqui ao local E olha só que interessante Há poucos dias atrás A gente Nessa mesma rua aqui embaixo A gente retirou um enxame Do vídeo anterior Que eu vou colocar no link Da descrição pra vocês Aqui embaixo na mesma rua E hoje, olha só Um amigo aí Ligou pra nós E pediu pra gente tirar o enxame Vou tentar mostrar Com a luz, ó Com essa luz aqui rapidinha A Dani chega pertinho Olha lá A gente chega bem pertinho Vai lá Ai amor, eu tô com medo Ó, a Dani tá com medo Mas eu vou mostrar pra vocês aqui Olha o tamanho do enxame Que legal, né? Enorme Enxamezão bonito Então vamos ver se a gente consegue Tirar esse enxame com sucesso E levar pra piária aí Salvar mais um enxame aí da cidade Vamos lá galerinha Vamos começar então pessoal Vou deixar com a Dani aqui Ela fica perto da luz Qualquer coisa lá Só bota a ponta do teu corpo E vamos começar até a aspirar E vamos ver que tamanho Tem que entender Tchau 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 Tá quase amor Esperar o enxame se agrupar melhor Mas é um enxame grande, viu? Olha pessoal É um dos maiores enxames Que eu capturei na cidade Ele tá toda pedra Toda Era enorme Com certeza Foi um enxame Que tava em alguma casa Há muitos anos Alguém correu com elas Ou simplesmente a caixa delas viraram De abelha Alguma aconteceu Porque esse é um enxame primário Ela era muito grande Enorme Pra ter ideia Já tá com a caixa quase cheia De tanta abelha O aspirador já quase não tá dando conta Amor Aspiras que tão em mim Tu não entende Ai eu tô vendo aqui na minha cabeça Onde? Amor Não tem Nenhuma Nada em você Vamos dizer que não tem nada Tirei uma agora Uma É Coisa da tua cabeça aí Amor Eu fiquei pertinho ali Do lado do balde E eu escutei Um barulhão Elas já estão tudo doidas Ali dentro Se elas já se alocaram ali É muita abelha hein Max? Oi? Muita abelha Nossa Muita abelha tem aquele balde agora Acho que é isso Nós vamos ter que correr pra casa hein Quer amor? Pegar e filmar? Pode desligar agora Ou vai ali e filma Olha só que legal pessoal Essa técnica é a técnica da luz Você coloca a luz ali Bota o aspirador Elas vêm na luz E caem pra dentro do aspirador Aqui o enxame Só pra mostrar pra vocês Aqui o enxame Ele se deslocou por todo lugar Então eu coloquei a luz na contra Elas começam a descer Elas começam a descer Pra tentar Ir na luz E descendo na luz A gente acaba Chegando então Esse enxame A caixa Já tá aqui Um dos baldes O outro balde Tá lá agora Mas um dos baldes Tá aqui Agora pra ele Tá escuro Pra mostrar pra vocês Queridos Queridos Terminamos então De aspirar ali Daquele lugar ali Não sei se de noite Tá muito pra ver E a Dani Tá tirando a roupa dela Não tem nada de abelha Contigo Pelo menos Eu não tô vendo nada Por baixo É Então tá aqui dentro Já a gente Obrigado Sejão Até mais Depois eu vou mandar o link Lá pra vocês Lá o vídeo Boa noite Eu poucas vezes Tinha visto um negócio Poucas vezes Tinha visto um enxame Tão grande assim Olha Esse enxame desse Já está dentro de uma caixa Já Preparada Olha Já tinha mel Bem rapidinho Enorme Enorme Eu enchi o balde Sabe o que é Encher o balde E encher ainda Ó E encher ainda O cano O cano da mangueira Até em cima Eu tive que parar Tive que parar E aspirar o restinho Com o aspiradorzinho Depois eu vou ter que abrir lá O saquinho do aspirador Meu aspirador É um aspirador industrial Gente Que ele consegue abrir Toda a parte de cima Então a gente consegue Ele não é de saco Parece que é uma pele Até uma ou outra Sempre combina a luz Então a gente consegue salvar Essas abelhas Ainda que ficaram No aspirador E nos baldes Agora Estamos indo para casa Pessoal Um belo Mais um belo Queridos Então Ontem à noite Nós capturamos Esse enxame Hoje já é a partida Do dia aqui Já é de tarde Mas deve ser umas duas E pouca da tarde E Estou dando 360 Para mostrar Alguns detalhezinhos Me restou mais Aquela caixa Solar de isca Agora A gente Preencheu praticamente Todas as nossas caixas Que a gente tinha aqui Olha que legal Aqui aconteceu De cair um raio Esses dias Olha pessoal Caiu um raio Naquele coqueiro Acabou Um monte Um monte de árvore Acabou também Estragando na volta Ficou sequinha Algumas árvores Que legal Que força do raio Aqui como vocês conhecem É o meu apiário Uma parte Das abelhas Sem ferrão Que eu tenho E queridos Há poucos dias atrás Eu tirei o enxame Já era grande Vou deixar o link O vídeo Na descrição E Eu tinha colocado ali Naquela caixa O que eu fiz Passou mais de uma semana Eu peguei essa caixa E levei ela pra cima E coloquei outra vazia ali E ontem de noite Eu não consegui gravar Pra mostrar pra vocês Que eu tava sozinho Mas o enxame É muito grande Eu não tinha visto nada Igual Do tamanho Desse enxame Vou dar um zoom Pra mostrar pra vocês Aquela caixa Lá atrás Era que tava aqui E ó O enxame Já tá trabalhando E agora Aqui queridos Foi o enxame De ontem de noite Estão trabalhando A todo vapor Até vou tentar chegar perto Pra ver se elas não me pegam Deixa bem pertinho Vou tentar ficar quietinho Tô bem quietinho Tem bastante barulho de abelha Olha Olha o trabalho Da entrada do alvado É grande Que o enxame Que eu peguei Onde de noite Esse último enxame É enorme Então só pra mostrar Pra vocês Que funciona A gente coloca Então o excluidor de rainha Na entrada da caixa Eu já coloco ali Um alimentador de cobertura A princípio Eu deixo sem nada Deixo ele só Pra parte do inverno Quando a gente precisar Do inverno A gente faz um bife Um bife Que eu vou mostrar Pra vocês ali E essas Na madeirinha Eu explico mais uma vez A gente não alimenta Elas agora Só quando a gente faz manejo Ou quando chega A parte que não tem mais Comida no ambiente Mesmo Nas entre safras Pra não deixar elas Passarem fome Pra manter o enxame forte A gente faz então Uma solução Que é pra ajudar O ninho A gente não alimenta As colmeias direto Até porque daí Não tem dinheiro Que aguente E até porque daí O mel também Não ia ficar puro Então queridos Ali a gente sempre Deixa duas mamadeirinhas Nas caixas Até aquela de trás Não tem Porque a gente Botou lá pouco tempo E a princípio Não precisa Mas no inverno Eu vou mostrar pra vocês O manejo Daqui uns dias O manejo do inverno Que a gente faz Com as colmeias A gente reduz O alvado A gente coloca Um plástico Por cima Ali do ninho Deixou só um espaço Pra subir Pra subir Pra sobrecaixa A gente usa Esse alimentador De cobertura Pra fazer um bife O bife consiste em mel Lecetina de soja Olha só que legal Farelo Farelo Farinha de milho Levedo de cerveja E açúcar mascavo A gente com mel A gente faz Tipo um bife mesmo Um bife bem fininho Com plástico A gente corta esse plástico Porque as abelhas Vão comendo Esse composto No inverno No inverno A gente faz isso Pra deixar os enxames Sendo forte E essa alimentação É líquida No caso da mamadeira A gente faz ali No inverno Geralmente em julho Uma vez E julho outra vez Pra quando chegar Agosto e setembro Setembro que tem A floração boa Agosto A gente já não Faz mais alimentação A não ser que a gente Faz um manejo Essa caixa aqui Queridos Pra vocês terem ideia Esse ano já Eu já troquei Quatro cachilhos dela Do ninho de baixo Falta seis ainda Aqueles ali São enxames novos São todos enxames novos Então estão todos Com as As caixilhas Debaixo do ninho Cheinhos E esse aqui É o mega enxame Que eu peguei ontem Numa caixa ali Da Corsan Uma caixa de água Ali No chão Muito grande mesmo Deu dois baldes Ali de abelhas Pessoal Enxame novo Então a gente não usa Pouco pra fumaça Nela Tá Vou fazer O menor Barulho possível E aí E aí Pouco pra fumaça E aí E aí E aí E aí E aqui eu ainda quero Esse chão Eu peguei um cachilho lá daquela outra enxame que eu tirei, que eu troquei lá de cima Que tinha família, coloquei aqui Só que ele era desproporcional, era de uma caixa maior Eu tinha esquecido que essa aqui é uma caixa de isca, minha Tive que cortar fora Tive que cortar fora e encaixar dentro aqui O enxame já está puxando as favos novos Isso é ótimo o sinal Já está puxando as favos novos, isso é ótimo o sinal Estava olhando ali na entrada para ver se tinha alguma coisa de zangão, não tinha Então está aí, um mega enxame, pego na cidade Está muito forte, já está puxando o favo Eu estou muito feliz Porque Sinal que eu peguei a rainha junto A rainha não morreu E as abelhas estão puxando o favo Isso é maravilhoso Só que eu peguei a caixa errada A tampa errada aqui dela Essa tampa aqui Tá certo Mais um enxame revisado com sucesso Aqui então, já que passou sete dias Já tirei Dessa última caixa grande Já tirei o excluidor de rainha Coloquei já uma alimentação para elas Coloquei um favo Com filhotes ali dentro Para ver se esse enxame enorme fica Esse é o último enxame que eu peguei E está aí então gente Mais um manejo especial para vocês Então meus amados, olha só Segundo enxame já Em menos de um mês Aqui Que a gente trouxe para a piária Que deu certo Essa técnica então de aspirar A abelha é muito importante Você evita então O transtorno de estar a abelha voando Picando todo mundo E fazendo um tendel nos vizinhos E essa parte da técnica Tu chega, aspira Pega dentro de um balde Bem tranquilo Leva para casa Coloca no apiário E elas acabam ficando Porque você não judia delas Você não amassa elas Não machuca as abelhas Então elas acabam ficando Aqui Então em duas semanas A gente já Já pegou dois enxamezinhos aí Só que esse último aqui Enorme Nunca tinha visto nada igual Até agora Daqui a sete dias Mais ou menos bem certinho Uma semana Eu vou revisar esse enxame E vou revisar o outro também É importante depois de sete dias Quatorze dias Fazer um exame Para ver se Se a rainha está colocando postura Está colocando Mais abelhas ali No favo No favo não No cachilho Se ela realmente está colocando As crias ali Se as operárias estão bem Caso eu não ache A rainha E o enxame continue ali Eu posso tentar pegar De outra caixa Um cachilho Que tem uma realeira E a gente pega Então esse cachilho Com realeira E a gente coloca E introduz nessa caixa Em cerca de quinze dias Ali Vinte e um dias Essa realeira nasce E daí temos um enxame novo Uma rainha nova E é certo Que daí esse enxame Também não vai embora Acontece muito Da gente pegar um enxame Desses voadores E às vezes tem uma princesa Ou várias princesas No enxame E acabam passando Pelo Pelo redutor Ali De rainha Nesse caso Para você ter um sucesso Vamos supor Você pegou um enxame voador E você quer ter o sucesso Não perder ele Você chega Tira De outras caixas Que você tem Filhotes Ali o cachilho Com filhotes Com postura E coloca pelo menos dois Coloca bem no meio Bem no meio mesmo Da caixa Tá E o enxame É difícil ir embora Agora só daqui uns dias Que eu vou fazer a revisão E eu quero ver Você faça um vídeo Mostrando essa revisão Para vocês Tá bom galerinha Um grande abraço Fiquem todos com Deus E até a próxima pessoal Estamos ansiosos Para saber quando os bombeiros Ou alguém liga para nós Qual vai ser o próximo Enxame de abelha Onde será E como será É tão divertido É legal A gente toma umas picadas Tem um pouquinho De transtorno ali Mas vale a pena A gente salva Abelhas de serem mortas Pelos seres humanos Ali na cidade Elas atrapalham bastante Mas aqui no sítio Elas tem um lugarzinho Especial para elas Um grande abraço Fiquem todos com Deus Não se esqueçam de inscrever Curtir Compartilhar o nosso canal E agradecemos a todos Os comentários da galera As solicitações E assim por diante O pessoal tem feito Com a gente A gente fica muito feliz Um grande abraço Fiquem todos com Deus E até a próxima pessoal Tchau 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 Tchau